A Comissão da Verdade foi criada com a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações dos direitos humanos praticados de 1946 até 1988, e a fim de efetivar o direito à memória e a verdade histórica, promovendo a reconciliação nacional. No Clique League de hoje, vamos descobrir como as novas tecnologias de comunicação e a sociedade civil podem, de forma colaborativa, pacífica e em rede, contribuir para acessar documentos escondidos, desvendar códigos do passado e reescrever páginas deletadas da recente história brasileira. O nosso primeiro convidado é Paulo Vanucchi, que ocupou o cargo de ministro de Estado, chefe da Secretaria de Direitos Humanos de 2005 a 2010, e teve participação efetiva nos movimentos de esquerda durante o regime de 17. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigado eu pelo convite. E contribuir com esse tema, que é um tema bastante árido e que a gente precisa esclarecer realmente desde o começo, para entender o que é a Comissão da Verdade. As pessoas sabem, os psicólogos, psicanalistas especialmente, sabem que uma pessoa tem melhores condições de se desenvolver, de crescer, de criar, produzir, quando elas conhecem a sua própria história, até da sua infância, tudo o que aconteceu com ela. Quando ela se esquece de ter uma amnésia, quando ela bloqueia os seus antecedentes, ela limita também a sua capacidade de produção, de trabalho, de criação hoje. Com as nações também é assim. E o Brasil, outras nações, têm uma antiga mania de não olhar para trás, não se preocupar com o passado. E nós temos inúmeras orientações, até da música popular, quer dizer, quando penso no futuro, não esqueço do passado, do nosso Paulinho da Viola. A gente, quando o grande hit de Bob Marley, No Woman, No Cry, quando ele fala, in this great future, we can't forget the past. Neste grande futuro, este que nós chegamos hoje, o futuro do Brasil está chegando, nós não podemos esquecer o passado. Então, nesse sentido, houve uma ditadura de 64 a 85 no Brasil. A maioria do pessoal que está conosco aqui na rede nem tinha nascido, mas conhece essa história e, sobretudo agora, com o levante popular da juventude, essa geração finalmente pega nas suas mãos a história de uma memória que se volta, sobretudo, para o futuro. É do futuro que nós estamos falando na criação da Comissão da Verdade. Por quê? Porque o Brasil que nós teremos hoje e amanhã, daqui para frente, será tanto melhor quanto nós nos revelarmos capazes de tirar a pedra que querem botar em cima de torturas sistemáticas, torturas orientadas do poder central, com o Exército Marinho e Aeronáutica participando oficialmente, com oficiais que juraram defender a nação e a honra militar, praticando crimes e violências como estupro de prisioneiras políticas. E quem eram os prisioneiros políticos? Eram, sobretudo, jovens, naquela época, sobretudo jovens estudantes que não se conformavam com a situação de ditadura, que chegou a censurar os jornais que eram obrigados a publicar receitas de bolo ou poemas de Camões. A música do Chico Buarque, que não tinha mais nenhuma música liberada pela censura, começou a usar o pseudônimo Julinho da Adelaide para poder. As manifestações estudantis que hoje ocorrem livremente contra o prefeito municipal, o governador do Estado, o presidente ou a presidenta da República, é normal na vida democrática, aquilo era reprimido com carga de cavalaria, com tiros, com mortes. Depois do ato 5, que é dezembro de 68, se impôs uma situação que chamamos terror de Estado. Então, o Estado sequestrava, fazia desaparecer pessoas. Pessoas como Rubens Paiva, pai do jornalista, jovem, articulista, Marcelo Rubens Paiva. Rubens Paiva era um líder do PTB, do governo João Goulart. Ele era um engenheiro, um empresário muito bem sucedido, rico. Morava ali na avenida de Beramar, da praia de Ipanema. Ele desapareceu. Ele foi levado para o quartel comando do 2º Exército. Ele foi levado para a base do 1º Exército do Rio de Janeiro. O seu automóvel foi levado. As pessoas ouviram preso. E ele foi torturado e morto. Em poucas horas, no máximo em um dia, dois. E depois simularam uma fuga, dessas fugas que nós sabemos que não existiram. Como no caso do jornalista Vladimir Herzog, de São Paulo. É diretor de jornalismo da TV Cultura. Ele foi procurado, falou, me apresento amanhã. Se apresentou no dia seguinte, na Rua Tutóia. Horas depois, ele estava morto. Inventaram uma farsa de que ele suicidou. E até hoje há torturadores responsáveis que estão sendo processados ou ameaçados de processo e insistem de que ele cometeu suicídio. Acaba de aparecer em público um fotógrafo que veio confessar que ele foi levado para tirar aquelas fotos da farsa. Então, a Comissão da Verdade, ela é resultado de um projeto de lei do presidente Lula, enviado ao Legislativo no dia 13 de maio de 2010, a presidenta Dilma. Deu sequência à ministra Maria do Rosário dos Direitos Humanos, outros ministros contribuíram. E é um marco histórico. O Brasil vai ter a primeira chance de olhar o seu passado de uma maneira diferente do que olhou outras vezes. Eu comparo com a escravidão. São quase quatro séculos de escravidão. E o Rui Barbosa, tão famoso como o ministro, mandou queimar todos os arquivos da escravidão para o Brasil não saber daquela vergonha. Está errado. É sabendo, por mais incômodo que seja, como o nazismo na Alemanha. É muito incômodo. Mas o nazismo é estudado na rede escolar alemã. Os jovens sabem que aquele seu país teve um Hitler que cometeu as atrocidades que cometeu. Seis milhões de judeus mortos nos campos de concentração, uma carnificina que ceifou 50 milhões de vidas humanas na Segunda Guerra. E o estudante alemão, ele sai orgulhoso do seu país, não pela vergonha do nazismo, mas pela capacidade de ter superado, pelo que a Alemanha foi antes daquilo, e sai uma Alemanha mais preparada para não deixar repetir. O que acontece com a Comissão da Verdade no Brasil é que ela se volta para isso. Olhar para trás, tirar todas as máscaras, apontar o nome, responsáveis, apoiadores, financiadores, juízes, policiais, oficiais do Exército, mandantes, torturadores, cúmplices, para que o Brasil saiba o que aconteceu e mais conscientes com esse processo que parece um processo psicológico, analítico, aprovar leis, regras, costumes, e sobretudo a determinação de não deixar acontecer de novo, nunca mais. Tá. E a palavra reconciliação, ela poderia ser um pouco mais forte? Comissão da Verdade e Reconciliação? Porque na maioria dos países, como a gente estava conversando na África, onde teve o Apartheid, a palavra reconciliação é sempre forte. Até o processo de colocar as pessoas em contato para trocarem um pouco essas experiências e para sentir o que aconteceu, tanto o opressor como a vítima. Essa palavra não está sendo muito usada. Não. A pergunta é muito boa. É o nome da Comissão da Verdade, de Nelson Mandela, do Bispo Desmond Tutu, que foi o presidente da comissão, é Truth and Reconciliation. Aqui no Brasil, quando nós começamos esse debate, eu fui uma pessoa que teve a honra, o privilégio de ser ministro no momento de canalizar uma demanda da sociedade civil, dos movimentos de direitos humanos, que há muitos anos queriam isso, e no bojo da grande Conferência Nacional dos Direitos Humanos, a 11ª Conferência, dezembro de 2009, foi aprovada formalmente. Nós trabalhamos para gerar um decreto presidencial. A conferência é um órgão com milhares de participantes da sociedade civil. O decreto de governo é um ato legal de governo. Então, tem limitações orçamentárias, constitucionais, legais. Então, não é a mesma coisa. Mas o presidente Lula, muito sensível, incorporou e o nome já gerou controvérsias. Alguns queriam que fossem verdade, justiça, da verdade, da memória da verdade e da justiça, para falar em punição. Outros queriam que já tivesse reconciliação no nome, como na África do Sul. Nós ficamos só com a Comissão Nacional da Verdade, para deixar o conteúdo em seguida ser definido. Eu, como militante de esquerda, cinco anos preso político, torturado, fundador do PT, da CUT, assessor do presidente Lula há 32 anos, eu me declaro com muita serenidade, favorável à ideia de reconciliação. A questão dos direitos humanos envolve sempre a disposição do perdão, a disposição de estender a mão para pessoas com quem eu estive em guerra. Palestinos e israelenses terão de se reconciliar um dia. Mandela foi um grande símbolo disso na África do Sul. 27 anos preso, ele teria autoridade para convocar um sentimento revanchista, vingança, e não fez isso. África do Sul do futuro, que está nascendo agora, pujante, poderosa, vai virar uma economia mundial de primeira grandeza, está virando, no sentido de a população majoritária, negra, africana, ela terá capacidade de perdoar. Agora, para perdoar, só é possível perdoar dizendo claramente tudo o que aconteceu, como funcionava lá. Eram sessões em que o torturador, o policial, que publicamente reconhecesse e pedisse perdão, ele, pelo tribunal, recebia uma espécie de anistia. Em mais de mil casos, essa declaração foi considerada insuficiente e eles foram processados. E, ao mesmo tempo, eu estive algumas vezes na África do Sul para conhecer a experiência, falei com um coordenador, falei com o executivo e eles me disseram que também há uma queixa de segmentos lá de que a comissão produziu muita reconciliação e pouca verdade. Então, aqui no Brasil, também, há segmentos de familiares, de direitos humanos, que não gostam da palavra reconciliação. Ou porque entendem que a sociedade é dividida em classes ou antagônicas, não deve haver reconciliação, um segmento deve eliminar o outro. Porque só eliminando o outro poderá haver paz. Eu não penso assim. Eu penso que a reconciliação é um bem positivo. Devemos trabalhar com ela, mas sem fingimentos e sem cinismo. Só é possível haver reconciliação com os criminosos, os torturadores, parando de falar que o Herzog cometeu suicídio, reconhecendo que foi assassinado sob tortura, alguns deles, que eles assassinaram e aí sim nós podemos pensar na ideia de reconciliação. O que eu também penso não deva ser com impunidade. Mesmo que a punição seja uma punição praticamente simbólica, declarando indigno do serviço público, indigno da honra militar, violador de direitos humanos, incapacidade de exercer qualquer função pública, eu não acho necessário jogar na cadeia. Até porque são pessoas que rodam numa faixa de 80 anos hoje. Recentemente no Rio de Janeiro, na comemoração do Clube Militar, é uma comemoração que pode ser feita assim como pessoas podem celebrar Hitler, elas podem dizer que Hitler foi bom, tem direito. O que elas não podem é sair fazendo o que Hitler fez. Então, esse grupo de veteranos do aparelho de tortura, alguns deles, o assassino de Carlos Lamarca, poderoso secretário de segurança do Rio de Janeiro, ele vai para a imprensa dizer que os jovens que fizeram a manifestação e protesto estavam assediando um grupo de idosos reunidos, como se fosse um segmento frágil. Isso, por um lado, já é marca do tempo, aqueles todo poderosos que torturavam, matavam, desapareciam com cadáver, estão vindo a público, meio que pedir clemência. E eu não me nego a contribuir para alguma ideia de clemência. Desde que a clemência parta de uma transparência completa, mostrando tudo o que aconteceu, nome, data, local, o pedido formal de perdão pelas pessoas e pela instituição, pelo Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil, e o DOPS, Polícia Federal e pelo Estado Brasileiro. E o Brasil ainda não fez isso, o Paraguai fez, o Uruguai fez, a Argentina fez, o Chile fez. Excelente. Para falar sobre a parte popular, a gente vai ter um convidado hoje do Levante Popular, que vai entrar no nosso próximo bloco. Se você sabe de fatos, tem fotos, vídeos ou documentos que podem ajudar a Comissão da Verdade, o ClickLig abre um espaço para a sua colaboração. Entre no Facebook da TVT e deixe a sua mensagem. É só procurar por RedeTVT. Junte-se a nós e também envia Twitter. O endereço é arroba RedeTVT. Vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.